O primeiro princípio que eu gostaria de falar aqui é sobre a nossa autorresponsabilidade, a responsabilidade que a gente tem perante a nós mesmos, perante as nossas vidas, que a gente é o único responsável pela nossa vida, por ação ou por omissão, a gente é responsável pelo que acontece com a gente, então quando o garoto, eu aprendi isso desde muito cedo, e aí a gente competia e tudo, a gente treinava, lutava e muitas vezes perdia, e a gente chegava em casa, pai, eu estava melhor com o garoto, todo mundo falou que eu estava melhor, e o juiz foi e roubou a gente, aí ele dizia, meu filho, não fala roubado, você está botando a responsabilidade em outra pessoa, no juiz, não interessa, a responsabilidade é sua, então por que você não foi mais claro na sua posição, no seu golpe, como é que você não foi mais nítido, por que você não fez o ipom, que é o golpe máximo, entendeu, você fez um meio golpe, você não fez o ipom, uma técnica perfeita, que o juiz não ia ter como dizer não, por que você não fez isso, agora é muito fácil, você perdeu, está falando, ah, juiz roubou, ah, não sei o que, roubou, aconteceu isso e aquilo, está errado, você está errado, treina mais, se dedica mais, e mostra mais claro, mostra mais nítido, não faz meio tempo, o que ele estava ensinando aí, ele estava mostrando para a gente, para mim, para os irmãos, que a responsabilidade é nossa, que naquele momento de derrota, a gente tinha uma oportunidade de crescer, a gente tinha uma oportunidade de se reinventar, de criar um outro momento ali, para você crescer novamente. Fala galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aí, e se você chegou até o final desse vídeo, com certeza você está buscando se motivar diariamente para conquistar seus objetivos, clica aí para onde está apontando essa setinha vermelha, que todo o material motivacional o nosso está aí, e não se esqueça de se inscrever no canal e dar like, e se não for pedir demais, compartilha nas suas redes sociais também, com seus amigos de treino aí, com a sua galera, os...